Isso aí pessoal, estamos aqui naquela casa que a gente encontrou aquela boneca aquela boneca que estava dentro de uma mala e a gente voltou aqui nessa fazenda aqui pra gente ver se a boneca está no mesmo local pra gente colocar ela de volta no lugar, o pessoal ficou pedindo aí pra mim voltar aqui e estou aqui novamente na fazenda a Rose está aqui também, do canal As Aventuras de Rose e Detectorismo depois eu vou deixar o link do canal dela aí na descrição e a Rose está aqui comigo né Rose? Isso aí Aqui a Rose, aqui ó Aí pessoal, voltamos aqui novamente na casa que nós saímos correndo por causa da boneca é que a gente ficou curioso também, o pessoal está pedindo pra gente voltar aqui e colocar a boneca no lugar dela nós estamos aí juntos, vamos entrar lá dentro nós venham juntos porque nós dois estamos com medo né Marcos? É isso aí Rose Vamos lá? Vamos entrar nessa casa aí pra gente ver né pra gente ver se essa boneca está no mesmo local Isso aí pessoal, então vamos entrar na casa aqui a casa da boneca, vamos ver o que a gente encontra Será que a boneca vai estar lá ainda Rose? Olha, não sei, mas eu comecei a me arrepiar já, não sei porquê Antes da gente entrar já A gente não sabe dessas coisas, o que foi feito né Então Fico preocupado Mas o pessoal está pedindo É isso aí Nós atendemos nossos seguidores Vamos entrar então aqui na casa abandonada Que a gente encontrou aquela boneca assustadora hein Trancada dentro de uma mala Vai saber o que que... Por que que aquela boneca estava presa naquela mala O pessoal falou que a gente soltou ela e era uma boneca demoníaca, essas coisas né Então o mais certo é a gente prender ela de novo se ela estiver aqui Mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês os cômodos ó Não vou detalhar muito aqui porque o pessoal já assistiu Mas vamos Tá com medo Rose? Não estou Ó pessoal, aqui Aqui foi onde a gente encontrou a boneca ó E Rose ó Parece que não está mais aqui hein O que é que ela vai? É o negócio de cima da mala isso aí? É o negócio de cima da mala ou não? Olha aí Não é não Não é não Pera aí 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 Vamos ouvir Parece que não está aqui não Não está não Então Aparentemente não está A boneca sumiu hein Rose Agora fiquei com mais medo Então pessoal A boneca estava aqui nesse Nesse cômodo aqui E a boneca sumiu Mas vamos dar uma vasculhada aí em volta Quem sabe Quem sabe a gente encontra em outro cômodo Sei lá Tem mais cômodo aí Tem Tem mais Tem um banheiro aqui ó Cuidado Marcos Miseio forte Tem um banheiro aqui Banheiro bem Bem sombrio Realmente O teto está caindo É estranho né O que será que levou a boneca Não tem mais Muito estranho Tem outro quarto ali fora Marcos Vamos no outro quarto então Vamos Vamos ver Aqui tem Tem uma parte aqui Que é tipo uma Uma dispensa Onde ficava o fogão 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 De lenha É mas aparentemente Também não está aí não Né? Não está mesmo Por aqui não Estranho né Será que a mesma pessoa Que colocou lá Tirou a boneca? Então Olha aqui Marcos Nossa Formigueiro aqui Pessoal ó Formiga Saúva Formiga cortadeira né Em algum Alguma região aí Chamada de cortadeira Aqui a gente conhece Como saúva Oi não Ela só tem É cortadeira São saúva Ela não tem veneno não Vamos olhar Vamos olhar Na parte da edícula Da casa A casa tem Uma edícula Olha só Isso aqui Uma pedra Parece diamantes É parece mesmo Chega está brilhando Vamos chegar na edícula Da casa Para a gente Dar uma olhada Também Fogãozinho de lenha Aqui também Fogãozinho de lenha Aquele dia a gente nem veio aqui Não Nós saímos correndo Nós não veio aqui nessa parte da edícula Uma geladeira antiga Muita bagaceira Aqui no local também Muita bagaceira Aqui parece um berço Parece um berço Ô Rose Como eu estou com a câmera Tira o lençol aí Para nós Do berço Eu estou andando Porque eu não gosto muito De ficar pegando Ó Rose Misericórdia A boneca A boneca A boneca A boneca Rose Misericórdia Estou toda arrepiada A boneca Olha pessoal A boneca Veio para cá Olha o que Olha o que ela está segurando Rose O que é isso aí? É um Ai eu pensei que era um pau É um machado Ela está segurando um machado Tem misericórdia Tem misericórdia Calma lá Olha a mão Olha a mão dela Está acorrentada Rose Por que fizeram isso? Será hein? Não sei Será hein? A mão acorrentada Estou arrepiada Que parece que eu vou Não Ó Dá um pouco de medo Mas é bom a gente Deixa eu filmar bem Porque o pessoal O pessoal Aquele dia A gente correu A gente acabou Não filmando ela direito E olha do lado A bonequinha moreninha Está do lado dela Calma Não estou vendo não Está do outro lado É Ai Ai Olha essa Essa boneca Essa boneca É assustadora Rose Essa boneca Tem até língua Rose Hã? Essa boneca Tem até língua Brinca não Estou falando para você Olha só A língua vermelha ali Ó Meu Jesus Será que tem uma coisa Dentro dessa boneca Não? E eu não tenho coragem De abrir ela Não Eu não Eu não vou mexer Ô Rose Olha Ela está amarrada Ela está amarrada Ela está acorrentada E a gente não viu a mala dela Então a mala Provavelmente Ó Pelo menos por aqui Não está Muita bagaceira Aqui no local Então pessoal Ó A gente encontrou A boneca A boneca está aqui Ela está dentro De um berço Estava coberta E agora Ela não está mais Presa na mala Agora ela está presa Acorrentada Em um machado Olha só É É estranho É de se É de se assustar Mas Está acorrentada mesmo Né Rose Eu não consigo ir lá não Eu dava um negócio Entendeu? Eu não consigo ir lá nela Aham Você viu aqui do lado? Olha lá debaixo Olha ali Olha ali Olha aqui Olha aqui Tem um Mais coisas aqui Tipo uns anjos Em louça E esse berço É antigo Olha só Olha só Como é antigo Esse berço E é pequeno Não é grandão não É realmente Agora eu nem sei O que eu faço Rose O que a gente faz? O que você acha? É bom a gente Nem mexer né Rose Eu não vou mexer não Sabe Marcos Eu estou com medo E outra coisa também Nem a mala Nós achou né Então Agora ela está fora Da mala Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar Será que é mais raro É estranho né Então eu não sei O pessoal fala que pode ser Alguma coisa Algum voodoo Alguma coisa Mas Eu não tinha visto ela de perto Porque a gente correu Eu não vi Mas ela é uma boneca Eu vou bater com o pau aqui Para ver tá Olha para você ver É boneca né É boneca É um plástico Sei lá o que é isso aqui Parece que ela está Com a cara queimada Aham Jesus Tem misericórdia né Bom mas o que Bom a gente já mostrou A gente filmou aí E Quero pedir o pessoal aí Que me acompanha aí Não esqueça Comenta Compartilha Deixa o like E também o pessoal Que não conhece aí O canal da Rose É Dá uma forcinha lá Entra no canal lá Eu vou deixar o link Do canal dela Na descrição tá É As aventuras de Rose E detectorismo E é isso aí pessoal Ó Então a gente vai encerrar Por aqui Ó O local é muito É Muita Coiseira pro chão Muita Muita bagaceira Roupa Ó Aqui Olha só Aqui é uma aranha Caranguejeira Você vê ó Ó Aqui ó Ó Ela se finge de morta Mas ela tá ali ó Olha o tamanho dessa aranha Pessoal Ó Uma aranha caranguejeira Pra vocês verem o perigo Que é Uma casa dessas Olha só Além da Da boneca Tem uma aranha ali ó Caranguejeira Muito grande hein Então vamos encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Olha só Isso aqui era um banheiro ó Todo arrebentado aí da casa E é isso aí A gente veio aqui pra mostrar Tentar achar a boneca Achamos Mas vamos deixar ela Do jeito que ela está Muito terrível E assustador hein Pessoal Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Essa TV Pardal Tá liderando a audiência Já tá marcando presença Até internacional O seu hipótico Tá travessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal